Thiago, eu não tô sabendo o que a... A votação aberta, Thiago! Meu Deus do céu, e agora que o que? Pra que? Como é que eu vou fazer pra votar, gente? Meu Deus, e agora eu vou ter que deixar de ser uma planta, porra! Vamos logo pro estúdio pra começar essa porcaria, porque essa entrada ficou muito estranha E agora o pessoal quer deixar o like, o pessoal vai se inscrever no canal, no WebTV Angolana E o pessoal vai comentar muito aqui embaixo essa treta, Thiago Porque esse paredão tá pegando fogo, Thiago! Bora lá pro estúdio, Thiago, agora! Aê, povo! Sejam todos bem-vindos à sua WebTV Angolana Pra quem não me conhece e não conhece agora, sejam bem-vindos Eu sou o Erickson Cabral, aquele que fala horrores nos vídeos da voz chata que parece que engoliu um ovo Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilha esse link pra mais pessoas virem aqui nesse vídeo Dar o piteco, falar das coisas, tudo E que formação de paredão foi essa, porra! Big Brother, finalmente! Tamos até um ar, assim, de alguma coisa que vai Porque, assim, esse povo é muito planta Essa semana, que foi uma semana bem conturbada Digamos que houve mais treta fora da casa do que dentro da casa Mas, meu povo, se vocês acham que vai acabar por aí, vai não Porque essa semana, tio Thiago Life já falou que os povos, vai tá todo mundo da gelmado Vai tá todo mundo da gelmado E o pobrinho de Taubaté, pra quem não sabe quem é o pobrinho de Taubaté, é o Darley Ele mesmo, o pobrinho de Taubaté, simplesmente esculhambou o negócio do Flamengo lá Chamou os caras tudo de bandido, de marginal E o povo aqui fora tá revoltado Seu Darley tá se cagando no jogo todinho, gente do céu Outra pessoa também, que tá muito, assim, deixando o povo com muito ranço É Dona Tereza, porque Dona Tereza tá se vitimizando Dona Tereza, não faça isso Que o povo vai te tirar com os três pés na coisa Vamos já fazer assim, vamos já Vote agora, aqui na enquete do canal Quem você quer que saia Volta pro povo pra vazar E também tem um vídeo aqui no canal, uma enquete Vídeo de enquete Vocês vão lá nessa enquete, vão lá embaixo Já deixa a vossa opinião também lá, viu gente Continuando, lembrando que a gente tá sempre aqui Todas as terças, quintas e domingos Comentando as tretas tudo do Big Brother Brasil Pois é gente, continuando então falando do jogo A Carol imunizou a Isabela A gente já sabia que isso ia acontecer, né A Isabela tentou dizer Se ela, se é o rodo da Carol fosse no meio e tal Enfim, imunizou a Isabela A Elana e o Darley Indicaram o Maicon Darley mesmo Ele, o Darley O, mentira, o pobre de Taubaté O pobre de Taubaté, meu filho Pra votar no menino, no Maicon Gente, fez uma história Eu, rapaz, falava logo esse voto Que a gente já sabia Inclusive tem um vídeo no canal Que a gente já tinha postado Inclusive com o voto de cada um Feito uma análise E cada um, salvo um ou dois Que a gente errou É... Aí o... O Darley, né Mostrou as garras Inclusive Falou que ele tava lá pra jogar Que as fãs aqui fora Confundem muito Darley, dá um com o Darley Um burrinho Que é pobrezinho Mas não, cara O cara tá lá pra jogar Eu acho que ele é um dos maiores jogadores Ali da casa Entendeu? É... Vamos então continuar agora Falando um pouco também Que a Karol e o Alain Jogaram votos fora Porque eles se votaram O Alain Que mais cedo O Maicon tava a tentar Aplicar na mente dele Foi jogo É... Voto jogado fora Enfim Quase ali que deu uma Assim Eu achei até que o Alain Fosse votar aí no Rodrigo Ou na... Ou o Darley Outra pessoa Enfim Não aconteceu As plantas se protegem É... Então Aí ficou nesse jeito A Rizia Votou na Tereza Tereza votou na Rizia Já era previsível Tereza disse que não ia fazer aquele joguinho Dona Tereza A senhora desse negócio De não fazer o joguinho A senhora podia ter putado outra pessoa No lugar Pode ser que a senhora saia com os dois pés Pra fora da casa Mas é isso aí Meu povo Paredão Torcida das meninas Vão querer tirar quem? Vão querer tirar o... O Rodrigo Vão querer tirar o... Porque esse paredão O Maicon vai tá com certeza De coadjuvante Igual foi o... O paredão passado com a Isabela Então o povo tá querendo tirar Ou a Tereza Ou o Rodrigo O Rodrigo com mais chance Porque tem gente da torcida Do Darley E da Elana Querendo tirar o Rodrigo Eu vou ficando por aqui Pra esse vídeo não ficar tão extensivo Comente aqui embaixo Vamos fazer esse vídeo chegar longe No em alta Não custa nada tentar Compartilha bastante esse link Nos grupos Nas coisas tudo Do Facebook WhatsApp Tudo que é possível Vocês compartilhem Beijos meus amores A gente volta aqui Terça-feira Comentando do Big Brother Brasil Tchau Sábado à noite Balada cheia Ficar em casa é difícil Tchau